E aí pessoal, tudo certo com vocês? Quem fala aqui é o Matheus. No vídeo de hoje vamos estar trazendo os resultados do The Game Awards 2020. Mas primeiro eu vou pedir aquele like pra vocês e se inscrevam no canal, vai me ajudar bastante. Também lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Então pessoal, bora pro vídeo. Bom pessoal, pra aqueles que não conhecem o The Game Awards, ele é tipo um Oscar para os jogos eletrônicos. Então todos os jogos eletrônicos estão concorrendo a essa premiação final do ano. Acontece todos os anos e hoje eu vou estar trazendo os resultados do ano de 2020 pra vocês. Pra aqueles que querem saber um pouco mais do The Game Awards, vou estar deixando um vídeo aqui no lead. Também na descrição desse vídeo, para o vídeo do The Game Awards que eu fiz. trazer em todas as categorias, todos os candidatos das categorias pra premiação desse ano de 2020. Então assista aquele vídeo que você vai estar entendendo um pouco mais do The Game Awards. Além do Game Awards trazer as categorias e as premiações dessas categorias, ele também traz alguns lançamentos e novidades para os jogos eletrônicos. Então foi lançado aqui, fiz uma lista aqui de alguns jogos que eu achei relevantes estar falando. Não são todos que foram falados, foram falados muito mais. E eu vou estar deixando o link aqui na descrição também do canal do The Game Awards. Pra vocês estarem assistindo toda a premiação completa. Toda a premiação. A lista de novidades dos jogos que foram revelados no The Game Awards. Então, Monster Hunter para Nintendo Switch, Eternal, Fly Simulator para Xbox, Evil Devil The Game, Outrider, Fall Guys terceira temporada, Arc 2. Falando de Arc 2 um pouco, o trailer dele tava muito lindo, tava muito bonito. Eu acho bem interessante vocês procurarem e dar uma olhada que ficou bem legal. Então, se você não acessa um ano-code Black Ops, Cold War, então vai ser lançado agora dia 16 de dezembro, se não me engano. E vamos sair jogando aqui no canal. Dragon Age, Black 4 Blood, que é um dos mesmos desenvolvedores de Left 4 Dead. Aquilo trailer ficou bem parecido com Left 4 Dead. Então, espero novidades desse jogo que eu acho que vai ser bem interessante. Você tá jogando aí Perfect Dark, Heavy West, que eu achei bem interessante o trailer também. E o novo mapa de Among Us. Então, pessoal, essa é a lista de algumas novidades que vieram no The Game Awards. Pra vocês estarem recebendo toda a lista completa, entre aí, como eu falei, no link que vai estar aqui na descrição. Toda a premiação, você pode estar assistindo. Game Awards também teve seus intervalos. Traders de jogos, então foram jogos que já foram lançados. Ou alguns jogos que vão ser lançados. Então, não teve nenhuma grande novidade, assim. Mas essa lista que eu falei pra vocês... Agora sim, pessoal. Vamos estar indo para as categorias e os vencedores dessas categorias. Como o jogo mais aguardado, o vencedor foi Elder Ring. O melhor jogo indie estratégico foi escolhido por Famasfobia. Esse jogo eu já tinha dito lá no outro vídeo que ele ia ganhar e ele realmente ia ganhar nessa categoria. O melhor jogo de player foi escolhido Among Us. O melhor jogo de suporte ou corrida foi escolhido Tony Hawk Pro Skate 1 mais 2, que é um remaster dos jogos antigos. Que eu não achei justo ele estar nessa categoria, porque é um jogo antigo. O melhor jogo de simulação foi escolhido Fly Simulator. Eu também fui um dos DJs que ele ia ganhar esse prêmio. O melhor jogo para a família é Animal Crossing New Horizons. Ele ia ganhar essa categoria mesmo. O melhor jogo de luta foi Mortal Kombat 11. Também é um... É um jogo que teve um update, por isso que está concorrendo esse ano 2020, mas não foi lançado em 2020. O melhor jogo de RPG foi Final Fantasy VII. Esse também é um remake. Porém, é um remake de estreno, né? O melhor jogo de ação e aventura foi The Last of Us Part II. O melhor jogo de ação foi Ares. Estou falando muito bem dele. O melhor jogo de VR foi Half-Life Alyx. Novação de acessibilidade foi The Last of Us Part II. O melhor suporte de comunidade foi Paul Geist. O melhor jogo mobile foi Among Us. O melhor jogo independente foi Ares. O melhor jogo contínuo foi No Man Sky. O melhor jogo de impacto foi Thelmy Oye. O melhor performance foi da Laura Byler, como a Abby de The Last of Us Part II. O melhor designer de som foi The Last of Us Part II. O melhor trilha musical foi Final Fantasy VII Remake. O melhor direção de artes foi Ghost of Tsushima. Até que me surpreendeu um pouco porque eu pensei que The Last of Us ia ganhar de novo. O melhor narrativa é The Last of Us Part II. O melhor direção de jogo é The Last of Us Part II. E o grande campeão do jogo do ano que estavam concorrendo Animal Crossing, Doom, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Ares e The Last of Us Part II. E o grande campeão é The Last of Us Part II. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Não foi um vídeo muito comprido. Um vídeo bem curtinho ali só para realmente dizer para vocês quem foram os campeões de Games Awards 2020. Então, pessoal, eu quero já pedir de novo aquele like nesse vídeo para me ajudar. Compartilhem ele com os amigos que vão me ajudar cada vez mais longe, cada vez que crescemos esse meu canal aqui. Também se inscrevam aí, as pessoas que estão inscritas, pessoal. É só um cliquezinho. Não vai matar ninguém aí. É só vai me ajudar um monte. E para vocês não é esforço nenhum. Então, clique aí e dá um monte, pessoal. Então, curtam, compartilhem e se inscrevam aí no canal, pessoal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. E aí